E pra quem gosta de novidade com nostalgia, uma marca de contratipos nacional fez algo muito raro de acontecer. Lançou um contratipo, um inspirado de um outro perfume nacional descontinuado do Boticário. Um dos perfumes que fez muito sucesso no começo dos anos 2000, que inexplicavelmente foi descontinuado pelo Boticário, agora foi relançado ou trazido de volta à vida com aquela sensação gostosa de nostalgia através de um lançamento da nova linha, do novo portfólio da RC Loja. Tô falando do Momentos da RC Loja, que eu vou te explicar ele em detalhes hoje. Um perfume sensacional pra você usar durante o dia, aquele cheiro gostoso, confortável. Eu te explico de qual perfume que ele é contratipo, tudo isso depois da vinheta. Fica comigo que eu já volto. Bom, se você gosta de perfumaria e gosta de comprar perfume bom e barato, você achou o canal perfeito pra você. Vai ali embaixo e já se inscreve aqui no canal. A sua inscrição é muito importante e eu sei que tem muita gente que me assiste do outro lado e não tá inscrito. Então não custa nada, não vai cair o dedo de ninguém, não cobra nada aí de graça. Vai ali e se inscreve no canal. Já aproveita que tá ali pelos botões do YouTube e dá aquele like bacana, que é muito importante pra fortalecer o conteúdo e me ajudar a continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Não custa nada, mas me ajuda muito. Se quiser me ajudar com alguma contribuição, pode ser membro do canal ou dá aquele like remunerado, que também é sempre muito bem-vindo. Mas direto ao ponto, direto ao assunto desse vídeo, porque você clicou na capa a nostalgia de ter de volta um clássico do Boticário relançado, já que o Boticário não faz essa caridade pela gente. A RC Loja vai lá e lança o Momentos, que é contratipo do Carpe Diem masculino de Boticário. Até o Boticário relançou o Carpe Diem, mas só a versão feminina, naquelas cânferas novas da linha clássica, e não lançou o masculino. Ignorou completamente a existência desse perfume, que é um perfume delicioso, confortável, macio, com um pezinho no clássico e um pezinho no moderno. Sempre aquele ar de limpeza, um perfume especiado, fresco, limpo, confortável, que combina muito bem com o clima do Brasil. Combina muito bem com as ocasiões que a gente mais usa perfume, nosso dia a dia, em dias mais quentes, no trabalho, nossa rotina. Esse é o tipo de perfume muito útil de ter na coleção. E aí você vai lá e vê um perfume como esse, um contratipo em concentração eau de parfum, com desempenho de sobra muito similar ao Carpe Diem, que vai te trazer toda essa experiência custando um precinho desse tamanhinho. Gente, muito, muito bacana o movimento aí da RC Loja. Fico meus parabéns à empresa, uma iniciativa que deve ser reconhecida. Perfumes incríveis que foram descontinuados recentemente, o Malbec Absoluto, demais, Barolo, Malbec Duo, Boticário Volte Meia, descontinuam perfumes incríveis, né? Como aconteceu com o próprio Carpe Diem. E aí você tem uma joia como essa. Vou explicar hoje a resenha dele, as notas, a pirâmide, para que ele serve, o número de desempenho e custo-benefício, e além de tudo isso, um cupom de desconto para pagar ainda mais barato, beleza? Vou pegar aqui as anotações, a pirâmide. Estou testando esse perfume só há três dias, a caixa acabou de chegar, com uma série de lançamentos da RC Loja para mim, que eu vou nos próximos dias trazendo para vocês. Estou com ele aqui algumas horas no braço. E é aquele cheiro de nostalgia, né? O cheiro do pós-banho, do perfume fresco, do perfume confortável, aquele ar refinado, sabe? Que é um perfume que não é bombástico, tem um desempenho legal, assim, é perceptível, mas não é bombástico. E com a proposta dele, acho que não combina nada se ele fosse bombástico. Então tem que ser um perfume mais confortável, mais fácil e mais versátil. Falando de pirâmide, como a gente começou a falar, saída do perfume, notas do primeiro momento que você vai sentir. Você vai sentir lavanda, hortelã, bergamota, mandarina e limão. Essa é a pirâmide. O que você vai sentir mais? Você sente já aqui um combo que é especiado, porém um pouquinho mais puxado para um cítrico, mas não é um cítrico muito ardido, muito afiado. É um cítrico mais do suco de fruta, especialmente do limão e da mandarina que dá aquele toquezinho mais amargo. Junto também com bastante lavanda, que sempre vai estar circundando esse perfume, trazendo esse ar de limpeza, de pós-banho, sabe? Esse ar refrescante, esse floral leve com cheiro de limpeza, de higiene, tá? No coração, o gengibre, o gerânio, a noz moscada e o cardamomo, que não aparecem tão no coração assim. O cardamomo e o gengibre já aparecem mais no comecinho do perfume. O que demora mais para chegar é a noz moscada e o gerânio. O gerânio demora um pouco mais ali na segunda metade do perfume, que é aquele floral um pouco mais macio, um pouco mais adocicado. Ele vai mais próximo da base do perfume e mais próximo da saída você vai sentir o gengibre e o cardamomo, que são especiarias frescas, que vão complementar aquele floral mais limpo da saída. O perfume até aqui extremamente leve, confortável e facílimo de usar no seu dia a dia. Na base ele vai ter dose de sândalo, uma madeira mais macia, porém aqui discreto, não é um perfume amadeirado de base. Você vai sentir uma violeta na base, aí sim aparece mais, reforçando aquele lado do floral limpo, do perfume fougére, do perfume aromático, que é uma pegada que ele tem bastante. Um toque levemente ambarado aqui junto com o sândalo, que dá um dulçor sutil de segundo plano nesse perfume, que dá uma arredondada legal mesmo, junto com principalmente uma base com almíscar, é uma base almiscarada com vétiver. O resumo é um perfume limpo, confortável, muito elegante e fácil de usar no seu dia a dia, mesmo para quem mora em regiões de fortíssimo calor. Com relação à apresentação, acho a caixa da RC Loja de extremo bom gosto, é muito bonita a caixa, realmente bem bonita mesmo. Aqui, num papel cartão preto fosco, ela abre aqui em cima, você sai aqui, o berço sobe junto, até um ponto onde ele trava, e aí você retira o frasco do seu perfume. Frasco de 50 ml, concentração eau de parfum com o rótulo aqui reflexivo na frente. Já estou com o perfume nesse braço há algumas horas, vou pegar a saída de novo aqui com vocês, que é a parte que eu mais gosto desse perfume, que é todo muito leve, mas essa saída limpa, floral, é muito aconchegante, é muito confortável e traz um ar de sutileza muito elegante, tá? Então, sempre fique com isso na cabeça. Quem conheceu o Carpe Diem sabe, ele é um perfume que é fresco, que é aromático, mas sempre muito elegante. E aqui você vai ter exatamente essa experiência do perfume que é leve, que você sente com facilidade, não fica segundo a pele, não é apagado, ele até se desprende bem fácil da sua pele, mas ele é leve, ele é sutil, ele é macio ao seu olfato, então é muito interessante. Falando em leveza e performance. É um perfume que vai fixar na casa de 6 horas e meia a 7 horas e meia. Por que vai variar tanto? Dias muito quentes, ele se desprende muito mais fácil, ele tem uma combinação um pouquinho mais termoativada, e como ele é em concentração ou de parfum, isso potencializa um pouco mais. Então, ele fica mais expansivo, mais vivo na pele, mais vibrante, mas também vai fixar um pouco menos. Se for um dia de temperatura mais moderada, ou se você borrifar na roupa, aí ele passa das 7 horas sem dificuldade. Mas na pele mesmo, num dia mais quente, 6 horas e meia é um tempo que ele vai ficar em média acompanhando você. Como disse no começo do vídeo, não é um perfume bombástico, não é um perfume baladeiro. Ele é elegante, ele é leve, ele é aromático para você usar no dia a dia, no trabalho, ou até com uma assinatura de perfumaria. Para quem gosta daquele perfume limpo, aquele perfume mais sutil, que tem mais classe, que parece algo realmente muito refinado, é isso que você vai ter aqui. Muito gostoso, zero açúcar, tá? Um leve doçor assim de âmbar lá na base do perfume junto com o sândalo, mas é bem sutil só para arredondar a mesma base. Não é um perfume que tem essa doçura, não tem nada como calône, notas aquáticas, muito antes, pelo contrário. Ele foca aqui no floral e no vetiver, nas especiarias frescas especialmente, para trazer um perfume confortável, leve e fácil de usar no seu dia a dia. Acho que vale muito a pena. Com o cupom do canal, ele sai ali por uns 100 reais, tá? 100, 105 reais, se eu não me engano. O cupom e o link da loja estão na descrição do vídeo para você ir direto para o site e não ter erro. Vale a pena? Vale. Para quem gosta de perfumes com essa pegada ou tem saudade do Carpe Diem, você vai ter aqui um perfume realmente muito parecido e com mais desempenho do que tinham os últimos lotes do Carpe Diem antes dele ser descontinuado. O finalzinho da vida do Carpe Diem, ele já é um perfume bem aguado, bem discreto. Aqui é mais aquele Carpe Diem dos primeiros lotes, que era mais vivo na pele, e se a pele esquenta um pouco mais, ele ficava mais vibrante, assim, mais chamativo. Então, esse aqui é mais para essa pegada dos primeiros lotes. É aquele cheirinho de nostalgia gostoso, que assim que você borrifar na pele, você vai sentir, nossa, eu já senti esse cheiro em algum momento da minha vida, vai te trazer alguma recordação, porque foi um perfume que vendeu muito na época, deixou uma assinatura muito interessante, e é um perfume muito gostoso, né? É um perfume fácil de usar, que no seu dia a dia você vai encontrar várias situações para colocar o Momentus, já que você não tem mais o Carpe Diem para colocar na sua coleção. Vale demais a pena, e fica aqui de novo, meus parabéns, RC Loja. Espero que façam mais movimentos como esse, porque é interessantíssimo a gente ter releituras ou relançamentos, né, de perfumes clássicos do passado, que infelizmente não estão mais disponíveis, menos sendo perfumes nacionais, beleza? Gostaram do vídeo de hoje? Eu gostei muito, pessoal, adorei. Uma surpresa muito boa, quando eu abri a caixa, e vi que entre os contratipos da nova linha tinha um contratipo do Carpe Diem do Boticário. Fiquei muito feliz, e espero vocês de novo aqui amanhã, às 11h30 da manhã, para mais um vídeo falando de perfumaria. Muito obrigado, até uma próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Ecológico de Quintena Coelho Ecológico de Quintena Coelho